Primeiro, isso muito longe de jogar a toalha e já admitir que perdeu, ao contar um instrumento de pressão sobre o Senado para dizer o seguinte, se esse golpe caminhar para se consolidar, nós vamos pedir eleições diretas. Mas quem vai pedir? O povo. O voto deles nesse processo golpista foi jogado no lixo. São 54 milhões de votos jogados no lixo se esse golpe se consolidar. Então nós temos que devolver ao povo o direito de decidir se quer antecipar as eleições. Então a bandeira do plebiscito, essa bandeira geral que o PCdoB assume e sai na frente, é uma bandeira de pressão sobre o Senado, de mostrar que não haverá estabilidade política, porque não tem condição de haver, a sociedade está dividida. E o plebiscito é o instrumento que o povo vai dizer o que ele quer, inclusive se quer antecipar as eleições. Então esse instrumento de pressão nesse momento, e se o golpe se consolidar, que é o que a gente não espera, nós temos que jogar isso para o povo decidir o que vai fazer. Então a bandeira do plebiscito é democrática, ela é aberta, e ela pode funcionar de forma muito aguda, muito importante, no momento de gestão democrática no Brasil. Zandira, um recado para o trabalhador brasileiro? O trabalhador brasileiro tem que ficar como está hoje, na rua, porque não só está a democracia em risco, mas os seus direitos também. Desvincular salário mínimo, desvincular saúde e educação, violar CLT, botar exército para mediar com o sem terra. Ou seja, todos os trabalhadores do campo e da cidade, mulheres e homens, estão ameaçados com a chamada ponte para o futuro, que na verdade é um retorno desqualificado, corrupto, porque imagina aquela turma que está ali, Geddel, Moreira, Moreira Franco, Michel Temer, Eduardo Cunha. Imaginar que isso é algo ético, nós vamos tirar a diba para botar o Cunha com o Temer, realmente é uma tragédia. Então o povo está tomando consciência, está percebendo que está em jogo, e eu espero que a gente consiga ter energia o suficiente para barrar o golpe. E se o Senado virar as costas para o povo, como a Câmara virou, temos que dar um instrumento democrático ao povo brasileiro para decidir os rumos do Brasil.